Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui falar sobre um assunto que pra mim é muito delicado que é Star Wars. Eu sou fanático por Star Wars, não sei se vocês conseguem perceber isso por algum motivo, mas eu quero falar um pouco sobre o que a Disney fez com o meu querido Star Wars e o que o George Lucas também começou a fazer lá no começo dos anos 2000. Não temos vinheta, que tristeza né, porque eu não curto muito o canal que fica enrolando, então vamos pro vídeo, se você gosta de vídeo falando de cultura pop, como Star Wars, como cinema, videogame, quadrinhos, deixa aí o seu like e se inscreva no canal que eu devo trazer mais vídeos assim, não só falando de videogames, como falando mais da cultura pop em geral, como cinema e HQs. Então vamos lá, porque a Disney cagou com o meu querido Star Wars. E cagou só no cinema, porque as séries de televisão eu ainda não assisti Mandalorian, vou assistir quando saí aí no nosso querido Disney+, dia 19, acho. Dia 19, dia 17, alguma coisa aí, desse mês de novembro. Eu vou assinar na hora e começar a assistir Mandalorian, que parece estar muito boa, pelo que eu vejo as críticas. E Star Wars Rebels, que é a animação também feita pela Disney, é maravilhosa a animação. E infelizmente isso não se traduz no cinema, no cinema é uma porcaria, principalmente o episódio 9. Vamos por partes. Primeiro a criação de um universo lá atrás, em 1977, pelo George Lucas. Criou esse universo fantástico de Star Wars, baseado nas obras japonesas. Tanto que os personagens como os Stormtroopers, não esses aqui, os clássicos, e o Darth Vader são inspirados em samurais, principalmente a questão da armadura deles, obviamente. A história nem tanto, a história é um pouquinho mais voltada para a Segunda Guerra Mundial, o fascismo, o nazismo, do que necessariamente voltado para os samurais. A questão das espadas também, obviamente, também parece muito com os samurais. A trilogia clássica, pra mim, é perfeita, talvez faça um vídeo só falando delas, mas não é o tema desse vídeo, o tema é a Disney cagando com meus queridos Star Wars. Daí nós tivemos os Prickles, que foram lançados em 99 até 2005, que já são meio cagados, mas são feitos pelo George Lucas. Tem uma coerência narrativa até, apesar de ter coisas que... Tem um não 100% coerente, mas ali 90% coerente, apesar de algumas merdas como o George Arbinks, diga-se de passagem. Mas tem a série de animação Clone Wars, que é muito boa. Muito boa mesmo, vale a pena ter feito os Prickles só por causa dessa série em animação, que é fantástica. Conselho pra quem não viu, se eu não me engano, tem na Netflix. Tenho quase certeza que tem na Netflix assim como Star Wars Rebels. Pelo menos tinha, talvez tenha saído agora, mas vai ter no Disney+, também. Não custa nada, o Disney+, parece ser o melhor serviço de streaming já feito. Também vou fazer um vídeo só falando sobre ele mais pra frente. Depois que eu assinar ele, obviamente. Daí, depois disso, que é uma trilogia meio cagada, então, recapitulando. Primeira trilogia, perfeita. Segunda, meio cagada. E a terceira, da Disney. Começou muito bem, com o J.J. Abrams dirigindo o episódio 7, que vai ter spoilers, pra ficar claro, pra quem por causa não assistiu, que já é um filme de 5 anos atrás. O episódio 7 começa bem, introduzindo novos personagens, como o nosso querido Kylo Ren aqui atrás, ele não tá aparecendo inteiro. Deixa eu... Olha ele aí. Kylo Ren, que é um personagem que eu acho muito foda, principalmente a questão da aparência e o lore dele no começo, é bem legal. Como eu disse, no episódio 7, é bem interessante. Tem o Finn, que é um ex-stormtrooper também, eles dão uma relevância com o stormtrooper, que não tinha... Essa coisa não tinha sido explorada no Star Wars ainda. Tem a Rey, que é um personagem um pouquinho meio corrido. Eu nunca gostei da Rey desde o começo, porque eu acho que ela é muito forçada, ela ser super poderosa, assim, logo de início. Ah, mas o Luke é super poderoso, o Anakin também... É, mas daí eles ainda têm uma explicação boa, porque tipo, o Anakin é como se fosse a representação de Jesus Cristo do mundo de Star Wars, e o Luke é filho desse cara. Então, faz sentido eles serem super poderosos, coisa que a Rey no início não fazia, e depois fica cagado, já vão falar sobre isso. Tem muitas cenas emocionantes no episódio 7, porque o J.J. Abrams sabe fazer fanservice como ninguém, ele faz excelente, como a cena do Han Solo e do Showbuck chegando na Millennium Falcon, como a própria cena da Millennium Falcon saindo voando, os caras falando que ela é um lixo, e daí se vê que é a Millennium Falcon, porque ela é como se fosse um lixo, mas ela é a nave mais rápida do universo, do universo não, né, da galáxia. Tem a morte do Han Solo, que eu acho muito bem feita no episódio 7, pelo Kylo Ren, e isso é uma das coisas que me deixa mais puto no episódio 9, porque esse tipo de coisa não tem redenção. Ele matou um dos principais personagens da Frenkie, um dos personagens mais amados, e ele não pode voltar a ser do bem. Ele tinha tudo pra ser um puta de um vilão foda, um vilão que ia ser vilão do início ao fim, mas eles decidiram pegar o caminho clichêzão, e que acabou caindo na mesmice, sem criar nenhuma identificação maior com o personagem, fazendo com que ele seja só um vilãozinho genérico, que não acrescentem nada pro universo de Star Wars. Sendo um universo tão rico, com tantos personagens fodas como o Darth Vader e o Imperador Papatini, até os outros Siths, como o Conde do Khan e o Darth Maul, que tem histórias muito melhores do que a desse cara aqui atrás, que infelizmente é cagada no episódio 9. Como tudo, a franquia simplesmente é jogada no lixo no episódio 9. É uma tristeza, mas não chegamos lá ainda. Como eu disse, o episódio 7 pra mim é um episódio nota 8. Eu acho ele bem interessante. Como fanservice, funciona bem. Ele é uma recapitulação da franquia pra quem é novo. Tem muito fanservice pra quem é velho. Funciona muito bem. Termina lá com a Rey encontrando o Luke. E é aí que começa o episódio 8. E começa já tendo muita coisa que os fãs criticam. Eu particularmente gosto até do que fizeram com o Luke no episódio 8. Posso não concordar, mas não posso dizer que não funcionou. Que é o Luke descrente na força. Ele sempre foi... Ele foi introduzido como um personagem que sempre teve muita fé nos Jedi. Ele sempre quis... Queria recuperar o pai dele, trazê-lo de volta pro lado da luz. E queria recriar os Jedi. Mas no episódio 8 ele meio que abandona isso. Logo no começo ele pega o sabre de luz, que era o do pai dele, e joga pra trás. Falando, foda-se, eu não quero mais essa merda. Ele fala que os Jedi tem que acabar. O que, como fã, eu posso não gostar. Mas eu acho que no filme funciona, porque é uma quebra da expectativa gigante. Você tá lá esperando que seja o episódio 8 seja uma recriação do episódio 5, que é o melhor filme de Star Wars. Que o Luke vai ser como o Yoda e a Rey como o Luke lá no episódio 5. Mas não é isso. Quebra totalmente a tua... O que vai acontecer no filme. Você vai com uma coisa... Ah, o filme vai acontecer assim, assim, assim. E simplesmente logo na primeira cena ele já quebra... Na primeira cena não, né? Na primeira cena do Luke. Porque o filme começa com uma... Com a Leia lá, que é uma cena escrota também, mas... Não... Tem gente que gosta, mas eu acho que aquela cena da Leia voltando do gelo, estendendo a mão, assim, eu acho meio escrota aquela cena. Meio Superman da Leia. Acho feia aquela cena. Então, a relação Rey e Luke é bem interessante. É o Rey tentando fazer o Luke ganhar a fé de novo dele nos Jedi's. Sendo que ele perdeu a fé porque ele viu o Kylo Ren indo pro lado sombrio e dizimando todos os seus estudantes, o que fez com que ele ficasse discrédulo. O que é um bom motivo pra você ficar discrédulo quando você tá criando lá um monte de Jedizinhos e vem alguém e mata todos. É uma questão de te deixar meio chateado, né? As pessoas não percebem isso, mas te deixa um pouco triste. Até o próprio Luke Skywalker acabou desistindo até porque ele já tava velho, né? Ele não é imortal, ele não é o Mestre Yoda que vive 900 anos, ele ainda é um humano, apesar de Jedi. Ele não é um humano, né? Um ser humano terrestre. Ele é um humanoide de algum país, de algum país, de algum planeta daquela galáxia, mas com aparência humanoide. Essa primeira parte do filme funciona muito bem, mas daí quando vai com o Kylo Ren, nós temos Kylo Ren e o Snoke. O Snoke morre de forma estúpida pelo Kylo Ren. Apesar de termos cenas interessantes entre os dois, mas o Snoke é simplesmente jogar no lixo e depois a gente vê por que ele foi jogar no lixo porque ele realmente é só um clone de bosta que o Palpatine criou. É só um... Tem um milhão de Snokes, por isso que ele é meio burro, o que não faz sentido nenhum, porque parece que ele é foda, mas ele é só uma bosta qualquer. Ok, mais uma coisa cagada que você fica querendo saber quem que é o Snoke, o Snoke é o mestre hindu que virou do mal e, meu Deus do céu, o Snoke é um clone do Palpatine. Na verdade, ele é um clone do Palpatine, mas é cagada essa parte, então esquece. Ou se ele é um outro Jedi ou ele é um Siddius antigo, um Siddius, um Sith antigo que voltou, mas não, ele é só um clone. Porcaria. Por isso que ele morreu de forma idiota. Tem a cena da Rey e do Kylo Ren lutando contra os Stormtroopers que é bem interessante. Tem uma coisa muito legal que é o Kylo Ren falando porque a Rey não é nada, ela não é filha de ninguém importante, o que no episódio 9 não fica bem assim, seria melhor se ficasse assim, apesar de ela ser super poderosa, mesmo sendo filha de ninguém. Uma coisa meio estranha, porque não faz muito sentido dentro da história. É meio apelão, como eu disse, é um recurso narrativo meio roubado, meio... particularmente eu acho que prejudica muito o filme. E... tem a cena, uma das cenas mais fodas da história da trilogia, não, da Distal Wars, pra mim, nesse filme, que é do Mestre Rodo conversando com o Luke. Eu acho muito foda essa cena, assim como a cena do Luke enfrentando o Kylo Ren, ele como um... como se fosse um espectro, um holograma dele. Eu acho muito foda, eu acho a morte do Luke muito boa, a referência dos dois sóis, muito boa. Eu particularmente gosto até desse filme dessa parte. Se fosse só isso, esse filme seria, pra mim, tipo, o segundo melhor filme Star Wars. Eu pedia pro episódio 5. Porque realmente eu gosto muito da questão do Luke, Rey e Luke quanto o Kylo Ren. Acho que funciona demais. Mas tem uma parte muito chata nesse filme, que é Finn e Rose. Esse par romântico horroroso, muito mal construído, forçado demais. simplesmente aquela parte do Cassino, do Planeta Cassino, é muito chata. Quando você está esperando lá ver o Luke, ver a Rey, o Kylo Ren lutando, saber quem que é o Snoke, mas não, eles vão lá pro Planeta Cassino e salvar bichinho, e é chato, dois personagens que... O Finn até poderia ser bom se ele morresse nesse filme, que ele vai lá se sacrificar pra salvar a aliança, mas a Rose impede e virou uma bosta. Fica muito ruim essa parte, realmente estraga o filme, faz um... Pra mim, esse filme é nota 6, é pior que o outro. Esse filme podia ser um nota 9, 10, mas é um nota 6, 5, por causa dessa parte do Finn e da Rose, que é simplesmente horrorosa. Meu Deus do céu, como é ruim. Conseguiram cagar com esse filme, que parece que, mesmo como eu já disse, eu não posso não concordar com o que fizeram com o Luke, mas eu acho que funcionou e eu gostei. Principalmente porque o Mestre Yoda mexe bastante comigo naquela cena, eu realmente me emocionei naquela cena do Mestre Yoda falando com o Luke. Eu gosto muito de Star Wars, sou muito nostálgico com Star Wars, gosto muito mesmo, sou fanzaço. E aí a gente vai para o fracasso total, que é o episódio 9, que é simplesmente o trailer, eu chorei no trailer do episódio 9. O trailer é muito emocionante, aquela parte do C3PO, eu chorei horrores na hora que o C3PO que fala assim, eu tô olhando a última vez para os meus amigos, é uma coisa que me emociona até agora, mas daí você lembra do que acontece no filme, é ridículo, meu Deus do céu, é ridículo, é ridículo, é ridículo. Esse filme começa errado já, porque infelizmente a Carrie Fisher morreu, então não deu para ela terminar as cenas dela nesse episódio, acabaram reutilizando cenas não utilizadas no episódio 8 e 7, e o filme acaba sendo, lembra muito Vingadores Ultimato, puta que eu pariu, só que muito mal feito, muito mal construído, você vai lá, a ídolo, o filme é esquecível, eu não me lembro dele direito, eu assisti uma vez no cinema e, começa lá com ele indo atrás daquele mapa Jedi, o livro que antecede o filme, que é, cadê o livro, o livro tá aqui, esse livro aqui é muito bom, que antecede o filme O Fim do Império, que ajuda muito você a entender como esse filme foi construído, ele é muito bom mesmo, já o filme Noelle não consegue ser tão bom quanto o livro, que antecede o filme, porque a construção do filme é cagada, e esse livro foi construído dois livros antes, é uma trilogia de livros, então ele é muito bem construído, enquanto esse filme tem duas horas e meia, acho que são duas horas e meia de puro lixo, corrido demais, eles vão atrás de um mapa holocrom para eles irem até onde está a nova base do Império, sim, o Império voltou, olha só, porque eles não conseguem, porque eles cagaram com a porra do vilão e vamos ter que voltar com os vilões antigos, porque, ai meu Deus, impressionante, como que eles conseguem criar um personagem foda no primeiro episódio, e cagarem para terem que resgatar os vilões, o vilão que foi vilão da primeira trilogia, vilão da segunda trilogia, e agora vilão da terceira trilogia, porque eles são incompetentes, tá, eles vão lá, pegam o negócio, tem tudo uma coisa do Cardo Ren, com a Rey, eles começam a virar amorzinho um com o outro, e meu Deus do céu, tão apaixonado, e é escroto, porque não faz sentido, daitada, e vamos lá, vamos atrás, tem o Han Solo voltando como fantasma, que vai falar, é estranho, é ruim, ai, o Kylo Ren e a Rey são cagados nesse filme, é uma bosta, o Finn é esquecido, a Rose também, o Paul, o Paul McCartney não, o, caralho, como é que é o nome do piloto? Paul, Paul Carroll, não, Paul Dameron, o nome do piloto, também é esquecido, cagado, meu Deus do céu, a Leia não aparece, por motivos óbvios, óbvios, praticamente não aparece, o Luke também aparece, muito pouquinho assim, porque ele morreu também, no episódio anterior, então ele aparece, é, cagaram, daí só ficou os personagens ruim, né, como é que vamos fazer um personagem, um filme só com os personagens ruins, vamos trazer os personagens, que morreram de volta, então daí, trazem o Lando, que é bem legal, a referência do Lando, como eu disse, é um filme esquecido, eu esqueci metade do filme, porque é enrolação pra caceta, até chegou o final, que eles chegam lá, descobrem que o Paul Patini está vivo, sim, o Paul Patini explodiu na Estrela da Morte, mas está vivo, feito de uma maneira muito ruim, no livro, eles dão assim, eles dão a entender, que o Paul Patini está vivo, mas de uma maneira, muito foda, fazendo que não, como se fosse uma mística do Paul Patini, não o Paul Patini em carne e osso, vivo, o que é uma coisa meio foda, eu sei que ele não sobreviveu em carne e osso, foi a mente dele, que foi transportada por outro corpo lá, mas, dava pra ter feito bem melhor, se fosse bem desenvolvido, como nos livros, e se ele não fosse ele mesmo, fosse um, só uma mística, um culto ao Paul Patini, como dá a indicar nos livros, mas no filme é cagado, daí eles chegam lá, tem que enfrentar a porra de um super, exército do império, totalmente tunado, sem explicação nenhuma, nos filmes, como eu disse, os livros explicam, o porquê mais nos filmes não, e como os filmes tem que valer, você não precisa ter, você não deveria ter, que ter lido, 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 lido o livro, pra ler os filmes, meu Deus, pra ver os filmes, então, é cagado narrativamente, dentro do filme, tudo pra fazer uma cena, igual dos Vingadores Ultimato, que é, do nada, estamos perdendo a guerra, estamos se fudendo, o fim tá lá, vai morrer, o Arose vai morrer, vai todo mundo morrer, daí do nada, chega lá, um exército, igual no Vingadores Ultimato, lá no, do Lando, e trazendo todas as naves, junto, é porque ninguém vai vir nos salvar, nós perdemos a guerra, e então, some todo mundo, chega todo mundo lá, com uma música épica, igual Vingadores, só que ruim, daí nós temos também, depois, que é outra cena, igual do Vingadores Ultimato, que é a Rey, contra o Papatini, que a gente descobre, que ela é neta, do Papatini, o Papatini, fez, sei lá, uma inseminação, teve um fio, que daí, teve uma, uma fia, que é a Rey, meu Deus, é muito ruim, isso aí, muito ruim, ela muito bem, podia, se fosse pra fazer, pra ser filha, ou neta, de alguém, da franquia, que fizesse do Obi-Wan, que o Obi-Wan, foi lá pro deserto, ficou com uma, uma mulherzinha lá, que ele se apaixonou, ficou, teve um fio, daí esse fio, teve uma fia, que daí é a Rey, podia ser, mas não, é neta do Papatini, o velho, da cara, da cara amassada, teve um fio, por inseminação artificial, sei lá, e, tem a neta aí, porque no filme, não deixa entender, parece que o Papatini, foi lá e transou mesmo, um negócio, meio bizarro demais, de você pensar, mas, voltando às referências, do Winged Ores Ultimato, o Papatini, vai lá, que aquela, o Papatini, ele é bem, bem caricato, sempre foi, bem caricatão, ele vai lá, pode, vai lá no, eu sou todos os Sith, igual o Thanos falando, eu sou o inevitável, daí o Rey fala, e eu sou todos os Jedi, igual o Homem de Ferro falando, e eu sou o Homem de Ferro, mas é idêntico a cena, só porque, para ter um monte de referência, de todos os Jedi falando, essa parte até que é legalzinha, eu gosto de, ter uma referência, pelo menos ali, a Sokatana, o Anakin, Obi-Wan, Macy Wind, do Macy Yoda, e outros Jedi falando com ela, eu acho até legal, mas, a cena é, muito brega, muito escrota, caga totalmente com a franquia, ai, eu sou todos os Jedi, matei o Papatini, o Papatini morreu, de novo, olha só, é o vilão, pela terceira trilogia, seguida, ninguém tamo mais, o velho da cara, da cara, da cara enrugada, que ficou muito tempo, no banho, pois é, é horrível, esse final da franquia, e depois aparece, ela lá, como é seu nome, a velhinha, ela, com sábio de luz, amarelo, que eu gostei, para cacera, porque minha cor favorita, é até amarelo, eu gosto muito de amarelo, mas, a cena é ridícula, também, a velhinha, como é seu nome, ela, meu nome é, Rey Skywalker, puta que eu pari, que porra de Skywalker, que você tem, minha filha, você é, transtornada, você tem problema mental, você viu, tua mãe morrer, você sei lá, você é uma mulher, você sofreu, na infância, sofreu, mas você é muito dobenzinha, para ser uma Skywalker, você tem nada de Skywalker, em você, pois é, é uma tristeza, cagaram com a franquia, nesse último filme, infelizmente, me deixou bem sem tesão, Star Wars, esse nono filme, foi uma das piores coisas, que eu assisti na minha vida, se você é fã em Star Wars, e não viu, o nono filme, acho difícil, porque fã, acaba indo ver, essas merdas mesmo, não vejo, se você nunca viu, Star Wars, e quer ver agora, veja só, do episódio 1, ao episódio 6, veja, as séries de TV, mas não veja o episódio 9, que é muito ruim, porque eu sou todos os Jedi, e todos os Sith, e vamos se matar, e, meu Deus, é ridículo, 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 espero que tenha, ficado bem claro, que é muito ruim, é meio difícil, para quem nunca assistiu, entender, mas quem viu, sabe do que eu estou falando, acho que ninguém gostou, do episódio 9, se você gostou, você tem algum probleminha, porquê tratamento, se quiser me ajudar o canal, link do PicPay na descrição, me siga na Twitch, meu nick, na Thunderline18, está aí embaixo, se você quiser ir lá, me procurar na Twitch, me siga lá, se quiser me siga no Instagram, link na descrição, quer entrar no nosso grupo do Discord, olha só, link na descrição, eu estou me segurando aqui, até esqueci, esqueci meu final, acho que era só isso, até a próxima, FU!